É porque a gente precisa do consentimento de todo mundo para poder gravar, aí ele aparece ali, uma mensalizinha, eu acho, não sei. Isso, então, eu acho que a gente já pode começar, eu já vou dando os recados paroquiais de hoje também, eu já comecei a gravação, então pode deixar nome e código de aluno, quem não tiver código de aluno, CPF, quem não tiver CPF também, que ontem teve um caso de estrangeiro, então deixa o número do passaporte ou com outro documento de identificação. Beleza? Hoje é nosso segundo dia de curso, de novo, eu gostaria de desejar boa noite para todo mundo agora, agradecer ao professor Lucas Romualdense, né, por ter sido disponibilizado. E lembrando que a verificação para a entrega do certificado vai ser feita da seguinte forma, a pessoa tem que estar presente em quatro listas, seu nome tem que estar presente em quatro listas. A primeira lista foi a lista de inscrição, que foi feita pelo WhatsApp, certo? A segunda lista é a lista de ontem, da presença de ontem, a terceira lista é a lista de hoje, da presença de hoje, e a quarta lista, então, é a presença de amanhã. Estando presente nessas quatro listas, vai ser feito o certificado. Beleza? Acho que é de recados paroquiais por hoje é isso, a gente não vai dar muita tolerância, como falei ontem, quem for aí entrando, vai deixando o nome. De novo, o mesmo esquema, né, exposição, e quem tiver perguntas, a gente faz, vai deixando a pergunta ali, que eu agrupo elas e a gente faz no final da exposição do professor. Então, vamos verificar a parte jurídica hoje, então, da harmonia dos problemas. Faço a palavra para ti, Lucas. É isso aí. Muito obrigado, Bruna, então. Eu estou observando que o pessoal, às vezes, coloca o nome aqui e sai da reunião, se esquece que está sendo gravado e isso conta como presença, né? Então, é, ver alguns nomes ali, colocar o nome, registrar e sair. Então, fica gravado, depois é só fazer o controle da presença, né? Mas, enfim. Muito bem, pessoal, boa noite de novo a todos e todas, né? Nesses casos, com certeza, vão ser superados. É, não, senão o troço não fica sério, né? Infelizmente, tem que ter... Algumas pessoas necessitam de um certo controle mais pesado, né? Isso não se justifica a coisa toda. É, com aquela velha frase, né, Bruna, é difícil ser livre, né? As pessoas... As pessoas não sabem lidar com a liberdade, né? Mas, enfim, vamos lá. Pessoal, vamos hoje dar início à segunda parte do nosso curso, tá bem? Recordando que o nosso curso, ele é composto de três partes. A primeira parte corresponde às questões das doutrinas políticas, que nós vimos ontem, mas em especial, um recorte com as doutrinas políticas modernas, tá? E aí eu expliquei por que as doutrinas políticas modernas, num sentido de que a concepção de formulação da separação de poderes hoje, ela é a partir da modernidade. E, no dia de hoje, nós vamos trabalhar com a lógica da constitucionalização, do princípio constitucional da separação de poderes. Então, eu vou, já de imediato, iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. Vamos ver. Se aparece aí para vocês. Tem que abrir. Aqui. Pronto. Acredito que esteja aparecendo para vocês aí. Verdade? Não? Não tá? Tudo certo, Lucas. Tudo certo. É, agora quem não tá vendo sou eu. Pronto. Ô, Lucas, olha só, aproveitando a oportunidade aqui, eu vou... O pessoal tá perguntando se tem a possibilidade de disponibilizar os slides. Sim, eu te mando eles por e-mail, por WhatsApp, e tu compartilha aí com o pessoal. Beleza. Muito obrigada. Posso disponibilizar, sim. Bom, eu preciso, Bruna, tá vendo aí os slides? Sim, tudo certo. Se puder, eu vou passar um deles agora e tu me fala se eles estão passando. Passou. Ótimo. Bom, pessoal, então eu mencionava para vocês, né, na aula de ontem, as doutrinas políticas, nós verificamos, então, esse elemento que corresponde à chamada separação de poderes, do ponto de vista das teorias, das doutrinas modernas, né, que dão origem à separação de poderes. E hoje nós vamos dar um enfoque na constitucionalização e, em especial, na constitucionalização brasileira. Os tópicos da aula de hoje, nós serão, né, o princípio constitucional da separação de poderes, as constituições brasileiras e a separação de poderes, a técnica da separação de poderes, as formas de controle da separação de poderes, e nós vamos ver algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, no que tange à separação de poderes, e depois eu explico por que focar nas decisões do Judiciário, né, ou já posso explicar agora, eu vou focar nas decisões do Judiciário sobre o Executivo Federal, porque foram as últimas decisões que tiveram mais abrangência, ou seja, tivemos mais notícias sobre essas formas de decisão. Então, nós vamos focar nelas e amanhã a gente dá um enfoque mais na postura política, aí dando destaque para o Legislativo e para o Executivo. Hoje nós vamos focar na decisão do Judiciário, né, com o sentido de que essas decisões acabaram sendo problematizadas no cenário jornalístico nacional e na política nacional como uma possível interferência dos poderes. Então, esse é o nosso itinerário da aula de hoje, nós vamos verificar essas informações durante a nossa exposição, e recordando que nada está desconectado, as três dias eles fazem parte de um combo, né, de um conjunto de análises sobre a separação de poderes, das quais, na minha interpretação, não há como fazer em separado, sob pena de nós perdermos, né, essências que são importantes para o direito constitucional. O direito constitucional, quando ele é reduzido à mera jurisprudencialização constitucional, a gente abre mão, né, do principal que é a lógica da estrutura jurídico-política do direito constitucional, ou seja, a parte organizacional que dá a estrutura do Estado e que movimenta o Estado brasileiro. Então, isso é importante a gente ter em conta quando faz um estudo do direito constitucional, diferente de outras matérias que são matérias mais fechadas em si mesmo, no seu conteúdo. Bom, sobre a temática de hoje, nós iniciamos propriamente, pessoal, com o princípio constitucional de separação de poderes. Você deve notar que, atrás de mim, o meu quadro ainda não foi apagado, mas atrás da... atrás, aqui, nós temos uma aula de teoria da Constituição, em que eu trabalhei as normas constitucionais, e nesta aula eu costumo mencionar que existe uma diferença, e aí o principal livro em direito constitucional, que eu acho importante mencionar para trabalhar com a ideia de princípios constitucionais, sem dúvida alguma, é o do ministro Luiz Roberto Barroso, né, ele tem não só o livro, né, o curso de direito constitucional contemporâneo, como o livro sobre interpretação constitucional, é um excelente material para diferenciar entre princípios e regras constitucionais, né. Então, os princípios constitucionais, nós temos princípios explícitos no direito constitucional, que são aqueles princípios que dão a dinâmica da estrutura do Estado brasileiro, tais como o artigo 1º, falando em Estado democrático, Estado de direito, essa importante formulação que aparece já no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Nós temos ainda também nesse artigo 1º, no parágrafo único, a perspectiva da soberania popular, uma importante definição principiológica que vai se desdobrar no artigo 14, caput, inciso 1, 2 e 3, em uma regra constitucional que vai regulamentar a esfera democrática. Temos no artigo 2º, né, o nosso tema da aula de hoje, né, e da aula de ontem e da aula de amanhã, que é a separação de poderes. Um artigo 3º, que traz o princípio dirigente do constitucionalismo, né, uma teoria importante que dá as diretrizes básicas e essenciais para o Estado brasileiro, em especial para superar os seus principais problemas envolvendo a questão de desigualdade regional, desigualdade social, entre outras temáticas que ali se apresentam. Encontramos o artigo 4º da Constituição, que é aquele artigo que trabalha com os princípios sobre os quais o Estado brasileiro vai se relacionar na ordem internacional, certo? Não ignorando os incisos do artigo 1º, como a cidadania, a dignidade humana, pluralismo partidário, perdão, pluralismo político, e entre outros elementos que ali se apresentam nesses 4 primeiros artigos. Esses seriam, basicamente, os princípios mais explícitos do direito constitucional no tocante à estrutura do Estado. Lembrando que o caput do artigo 37 traz os princípios que dizem respeito à administração, aí não é mais a estrutura, é ao funcionamento, diz respeito ao funcionamento do Estado brasileiro. E existe, claro, os princípios implícitos, né, do direito constitucional, que vem da prática jurisprudencial constitucional e das teorias e doutrinas constitucionais mais avançadas, que podem dizer respeito, né, ao princípio da razoabilidade, o princípio da ponderação e da colisão de direitos fundamentais, que são princípios constitucionais que dizem respeito à interpretação do texto constitucional e eles não aparecem escritos dentro da Constituição. Portanto, os princípios constitucionais, eles são valores, né, seguindo aqui a doutrina do professor Luiz Roberto Barroso, eles são valores, né, vão para dentro do texto constitucional e ganham a forma jurídica constitucional, né, e aí a gente poderia dizer, desde a forma de classificação quanto ao conteúdo, a nossa Constituição, ela é uma Constituição formal. Então, todo o material que o poder constituinte originário ali depositou é um material que diz respeito à formalização de alguns valores, né, então é sempre bom, sempre recomendável ler o preâmbulo, ler o artigo primeiro, o artigo segundo, o artigo terceiro, o artigo quarto da Constituição, que são os artigos que traduzem, né, os princípios constitucionais. E estes se diferem das regras, que são mandatos, comandos objetivos em relação ao direito constitucional. Então, dito isso, o que nós colocamos? O princípio constitucional, ele não existe, o princípio constitucional da separação de poderes, em verdade, ele não existe a nível universal, a nível de que há uma rigidez, há uma manual, uma doutrina que diga todo Estado que tem uma Constituição tem que ter separação de poderes. Em regra, não há isso, não é necessário. Os países, alguns países, não todos os países, seguem e repetem essa estrutura. Bem, como não existe um padrão de quantos poderes devem se estabelecer dentro do texto constitucional? Tanto que eu mencionei para vocês que a nossa própria primeira Constituição teve quatro poderes e nós temos hoje, em vigor no mundo, a Constituição da Venezuela que prevê cinco poderes, junto com os poderes tradicionais, legislativo, executivo e judiciário. Bom, dito isso, o segundo elemento que eu queria comentar para vocês é que a separação não é propriamente do poder político. vocês devem lembrar que a estrutura do Estado, e eu falei isso na aula de ontem, a estrutura do Estado moderna é uma estrutura unitária, ela é uma estrutura unívoca, uniforme, dentro de um elemento chamado unidade estatal. Eu falei, mencionei na aula de ontem para vocês, que essa unidade estatal é formulada a partir da ideia de Estado-nação, em que o quesito nacionalidade ele vai dar a unidade dos sujeitos deste Estado em um determinado território. Portanto, o poder político que vai incidir sobre essa subjetividade, sobre essas pessoas, sobre estes nacionais, ele não sofre nenhum tipo de divisão. Por quê? Se houvesse uma divisão nos poderes estatais, no poder político, o que nós teríamos era um forte confronto entre facções de poderes diferentes disputando a sua hegemonia. Claro, nós vamos depois expandir um pouco mais essa problematização, volto a dizer, na aula de amanhã, um pouco mais solta do ponto de vista das discussões, mas é primeiro necessário a gente conhecer as doutrinas e a análise constitucional da questão que nós estamos abordando para depois a gente criar uma problematização a partir dos elementos de conhecimento e fazer uma reflexão adequada. E o que que se divide, então? O que que, utilizando o jargão e uma fala mais simples, o que que é separado na estrutura do poder político? São as suas funções, certo? Então, é as funções, vocês devem estar olhando ali no segundo elemento do slide, que são as funções, ou seja, o que cada poder faz e de que maneira é feito. Só que dentro dessa divisão clássica que nós vimos ontem, né, Montesquieu, John Locke, o que nós devemos observar, e isso é importante dizer, que sofreu uma forte modificação ao longo da trajetória da constitucionalização da separação de poderes. Por quê? Se foi estabelecendo especialização para determinadas atividades e as fronteiras entre o exercício de uma atividade de administrar e o exercício da atividade de legislar e o exercício da atividade de julgar, em alguns momentos acabavam se cruzando, ou seja, acabavam tendo uma intersecção. E a partir daí, a história, ou melhor dizendo, a evolução da doutrina constitucional foi criando regras que nós vamos ver daqui a pouco, que é a técnica de separação de poderes, para ir aprimorando o que é o exercício, o que é a função de cada um desses poderes. O terceiro elemento que eu queria falar sobre o princípio constitucional da separação de poderes é o já tradicional garantia da liberdade, isso é estritamente vinculado com as ideias de caráter, poderia dizer, eminentemente do John Locke, vocês devem lembrar que ele falava que os direitos naturais, a liberdade, a vida, em especial o que ele chamava de propriedade, os bens, ele no estado de natureza, ele que eu digo estes direitos, no estado de natureza, eles corriam um risco muito forte de alguém se apropriar. Portanto, a partir do consentimento, traduzido como um pacto, um contrato social, as pessoas se submetiam ao poder do estado e o poder do estado faria a guarda desses direitos naturais. Porém, para evitar o abuso do poder do estado, se deveria separar os poderes e as suas tarefas para que se pudesse garantir a liberdade. Então, a garantia da liberdade no entendimento da separação dos poderes é essa explicação, é esse o fundamento que está por detrás do artigo segundo da nossa Constituição. Um outro elemento, agora mais atualizado do ponto de vista do que nós terminamos na aula de ontem, e na aula de ontem eu terminei fazendo três reflexões a partir da leitura da doutrina do professor Dmitri, foi a governabilidade. O que é isso? Ora, surgem novos poderes, surgem novas formas de estado, surgem novos modelos de administração pública, hoje se utiliza muito a ideia de que há uma governança, um modelo de governança na esfera pública, na esfera política, e que esse modelo de governança ele traz para dentro do direito público, ele traz para dentro das formas estatais de administração, alguns requisitos, alguns elementos, alguns caracteres da esfera privada. Portanto, uma rígida separação de poderes, ou um rígido entendimento do que corresponde os poderes oficiais de um Estado, não estaria de acordo com essa ideia de governabilidade. Então, alguns critérios e algumas técnicas constitucionais devem ser implementadas para se adaptar a essa nova estrutura. E aí eu mencionei ontem apenas a título de exemplo, a questão das agências reguladoras, a questão que envolve poderes, e hoje eu vou acabar mencionando, se eu não me engano, foi uma ação direta de inconstitucionalidade da Associação dos Magistrados do Brasil contra o Congresso Nacional, contra o poder legislativo, no que tange a emenda constitucional número 45 de 94, que criou o Conselho Nacional de Justiça, que passa a ser um órgão, passa a cumprir uma função dentro do poder judiciário, e que isso talvez estivesse atingindo a cláusula pétrea, que é o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Então, esses elementos de garantia e governabilidade é a grande demanda do princípio constitucional de separação dos poderes hoje. Correto? Claro, não vamos deixar escapar o fundo principal da separação de poderes, desde as suas doutrinas clássicas, e vocês já vão ver isso, como as doutrinas clássicas vão para dentro dos votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando eu estava separando o voto para vocês, eu encontrei uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 53 páginas, em que, se eu não me engano, foi o César Peluso, o ministro César Peluso, ele fez uma digressão sobre uma aula, um curso de separação de poderes, e ele começa lá em John Locke, Montesquieu, vai para os federalistas, mencionando, né, como ali havia uma preocupação com a separação de poderes para a garantia da liberdade e evitar o abuso de poder. Bom, dados esses três momentos do princípio constitucional da separação de poderes, nós podemos avançar, né, aqui na nossa parte 2, esse seria o capítulo 1 dessa parte 2, que é onde nós encontramos juridicamente a separação de poderes, né, de onde se busca esse princípio constitucional da separação de poderes. Eu volto a dizer, não há uma regra universal, nenhum Estado, nenhum poder constituinte originário, lembrando, né, sempre repito isso nas aulas de teoria da Constituição, como nasce uma Constituição, poder constituinte originário. A partir daí, se ele vai ser um poder constituinte originário, outorgado, ou promulgado, isso é a análise que nós temos que fazer de cada caso, mas uma Constituição, ela nasce do poder constituinte originário. Por essa razão, não há um condicionamento, o poder constituinte originário, ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é uma manifestação soberana de determinado Estado, né, constituindo a sua ordem jurídica suprema, que é a Constituição. Mas, alguns documentos auxiliam e são inspiração para as estruturas que vão para dentro da Constituição. Tal é o caso da separação de poderes que apresenta lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, lembrando, por que é feita essa declaração e em que cenário é feita essa declaração? Esta declaração, este documento jurídico de origem francesa, ela aparece na emergência do Estado liberal contra o Estado absolutista. Portanto, ela é uma declaração de direitos destinada a todos os indivíduos que, a partir dali, inauguram o que a gente pode falar de sistema político moderno, Estado moderno, Constituição moderna e leis modernas. E o artigo 16 desta Constituição coloca, não é o último, é o penúltimo artigo desta declaração, fala o seguinte, a sociedade, e veja que não fala o Estado, fala a sociedade, a sociedade que não esteja segurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição, ou seja, não tem uma estrutura jurídica, política adequada, não entra na concepção moderna de Constituição. Muito bem. Dado esse documento histórico que influenciou em muitas Constituições modernas, tanto que o sistema francês ainda considera este documento bastante evidente no topo do seu ordenamento jurídico, nós vamos encontrar um pacto internacional de direitos civis e políticos do ano de 1966, é um pacto que ele é estabelecido logo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, da ONU, e esse pacto internacional, apenas só para fazer um apanhado, existem dois grandes pactos internacionais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos do mesmo ano. Para que servem esses pactos? Eles são acordos internacionais em que os Estados e nações fizeram parte, são signatários, e o Brasil é signatário, e esses pactos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, destinam-se às pessoas, aos indivíduos. Logo, o Estado, na prática deste pacto, ele deve se abster em relação a interferir nesses direitos. Logo, o Estado, além de se abster, ele deve proteger esses direitos. Então, no tocante aos direitos civis e políticos, esses direitos internacionais, o Estado, ele deve proteger, ao passo que os direitos econômicos, sociais e culturais, o Estado, ele deve não se abster, ele deve justamente ter uma postura positiva, fazer algo, portanto, ele deve promover. Essa é a grande dinâmica de raciocínio jurídico da diferença de dois pactos que têm nomes diferentes, conteúdos diferentes, mas surgem no cenário internacional no ano de 1966. O interessante é que o Pacto dos Direitos Civis e Políticos estabelece que o Estado deve proteger, e ali nós colocamos o artigo 2º, parágrafo 3º, a linha B desse pacto, em que menciona os Estados-partes comprometem-se a garantir que toda pessoa que interpuseram recurso terá seu direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa e legislativa. Portanto, aqui se apresenta na órbita internacional das relações internacionais a separação de poderes. O poder judiciário com a sua capacidade de julgar, sentenciar, o poder executivo na sua capacidade de administração, lembrando que no Estado brasileiro, e nós vamos ver daqui a pouquinho, na nossa atual Constituição, o poder executivo exerce atividades administrativas de execução em diferentes esferas, e a legislativa, que seria o poder legislativo. Esse segundo tópico dessa parte dois, que diz respeito ao princípio da separação de poderes, ela nos mostra como, apesar de não haver um princípio, uma regra universal que fale e obrigue as Constituições a ter a separação de poderes, nós encontramos dentro do cenário jurídico internacional, elementos que reforçam as ideias políticas, as doutrinas políticas que nós vimos na tarde e noite de ontem. Tá bem? Feitos esses elementos, entendido, então, aqui, como que o princípio constitucional da separação de poderes, ele deixa de ser uma ideia política e passa a ser uma ideia jurídica, o meu objetivo com essa primeira parte foi fazer com que vocês vejam como um princípio narrado por políticos, filósofos políticos, pensadores políticos, se tornaram princípio constitucional e aqui estão os elementos de separação de poderes. Junto a isso, nós precisamos mencionar que, no que toca a separação de poderes como princípio constitucional, nós temos as chamadas funções típicas e atípicas, correto? Lembrando, recordando, que funções típicas são aquelas que caracterizam, caracteriza de onde? Desde a doutrina política, qual deveria ser a sua função, as pessoas, ah, como é que eu, como é que eu sei por que a função do executivo é administrar? Ora, porque houve, dentro da doutrina política, uma determinação que a função de administrar será feita pelo executivo, legislativo, então isso se tornou a função típica, a função mais clássica do judiciário julgar, do executivo, do legislativo, legislativo, por outro lado, nós temos as constituições, os princípios constitucionais, eles repetem essa doutrina política, dizendo que o executivo administra, o judiciário julga e o legislativo, ele cria, ele é o elaborador das leis. Agora, as funções atípicas, elas são simplesmente classificadas como as não típicas, que é quando um poder realiza uma função que não é tipicamente a sua, que não é caracterizada doutrinária e juridicamente a sua função. E isso só pode ocorrer para evitar a arbitrariedade e o abuso de poder nos exatos termos que a própria constituição definir. Portanto, função atípica, ela somente vai se realizar na estrutura constitucional que for dita pelo legislador constituinte originário ou pelo legislador constituinte de reforma. Nós vamos ver que é possível, sim, fazer algumas reformas dentro da estrutura da separação de poderes, mesmo ela sendo uma cláusula pétrea. Ela é uma cláusula pétrea, mas, enfim, vamos guardar essa discussão para a discussão jurisprudencial que é o final da nossa aula de hoje. Por ora, o princípio constitucional está marcado dessa maneira, funções típicas e funções atípicas. Caso, e aí as decisões jurisprudenciais são muito claras nesse sentido, somente vai haver quebra, ruptura da separação de poderes ou quando há o abuso de poder ou quando há uma ingerência de um poder, interferência de um poder no outro sem previsão constitucional, porque aí não vai ser uma função atípica, tem que, a função atípica, volto a dizer, ela tem que ter a previsão, estar prevista dentro do texto constitucional, senão, não é função atípica e é quebra, ruptura da separação de poderes. E por fim, eu gostaria de mencionar também que no princípio constitucional da separação de poderes, propositalmente até agora, eu não mencionei a questão que envolve a democracia porque ela vai entrar em cena amanhã, amanhã ela vai entrar em cena a relação democracia e separação de poderes. Por fim, e agora é por fim real oficial, nesse item do texto que eu passo para vocês, dessa aula que eu passo para vocês, vem a técnica da defesa da liberdade, ou seja, a técnica da defesa da liberdade é a criação, é a elaboração de formas jurídicas para aplicar a separação de poderes em defesa da liberdade dos indivíduos e em defesa da liberdade dos princípios constitucionais. Correto? Com esses elementos, nós fechamos esse capítulo 1 da primeira parte da aula de hoje, ou que seria a parte 2 do nosso curso, e nós vamos ver como que nós temos dentro da nossa constituição ou dentro da nossa evolução constitucional a teoria que envolve a separação de poderes. Volto a dizer, o Brasil teve sete constituições, sete constituições federais, federais não, sete constituições, seis federais, algum federalismo dá para modular o grau da eficácia do federalismo, uma constituição imperial. E nós vamos verificar então a separação de poderes em todas elas para que vocês vejam que a história das constituições brasileiras, ela guarda uma relação muito próxima com a separação de poderes, mas ela guarda também uma contradição muito concreta com o que está escrito na constituição e o que foi praticado na realidade institucional do nosso país. Certo? Eu começo então com a primeira questão que envolve que as constituições brasileiras no que toca a organização, perdão, no que toca a separação de poderes diz respeito a uma teoria da organização do poder, os autores entendem que seria uma forma de estruturar os poderes dentro do texto constitucional e geralmente aparece no espaço destinado para essa estruturação de poderes. Ao passo que quando vai se falar dos poderes em específico, aí nós já estamos falando da determinação das funções. Vou dar um exemplo, nossa constituição federal, a separação de poderes aparece nos princípios estruturantes, só ali? Não. Quando a gente vai falar no poder legislativo aparece de novo, falar no executivo aparece de novo, falar no judiciário aparece novamente. Portanto, para os autores nós podemos ver que as constituições brasileiras tratam a separação de poderes como um elemento de organização do poder. Oi, Gambito! O Gambito está aqui participando da aula, ele queria fazer uma pergunta, mas não pode fazer pergunta agora, Gambito, só. Ele quer cola. Bom, vamos aqui, o Gambito já apareceu nas aulas de teoria da constituição. Depois, na hora das perguntas, eu te chamo, Gambito. Pessoal, eu falava para vocês, então, vamos direto para as constituições brasileiras. Começamos com a nossa primeira constituição, a constituição de 1824, porém, aos estudantes de direito, é importante que vocês saibam que, em verdade, nós tivemos um antecedente muito importante, muito importante mesmo. Falei importante três vezes, quatro vezes agora, porque realmente cinco é importante, lembrar que houve a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela ocorre em 1817, e ela intenta formar um governo provisório com algumas leis, que seria, dentro da estrutura que hoje nós entenderíamos como uma organização constitucional, propriamente um ensejo constitucional. Mas vocês vão dizer, mas para aí, o Brasil consegue a sua independência somente em 1822, 7 de setembro de 1822. Como que há uma constituinte, assim poderíamos dizer, em Pernambuco, em 1817? Lembrando que recém fazia dois anos que o Brasil tinha deixado de ser colônia para se tornar Reino Unido a Portugal, que foi em 1815. Porque houve um processo revolucionário de separação de Pernambuco e a declaração de ali, a existência de um país, que depois foi essa revolução massacrada pelo exército imperial. Mas houve, dentro dessa revolução pernambucana, a edição, a elaboração de algumas leis para um governo provisório e, para nossa surpresa e grata surpresa, havia ali dentro separação de poderes. Ou seja, havia ali dentro a previsão de separação de poderes e, principalmente, de um governo republicano. Claro, como não se levou adiante, vocês devem saber que Pernambuco não se tornou um país, foi anexado ao Império Brasileiro e depois foi tornado Estado Federado quando se inaugurou a federação e, bom, aí por diante você já deve imaginar. Mas já tinha aí os requisitos de uma separação de poderes. A grande questão é que vocês sabem que em 1823 o Dom Pedro II elimina o poder constituinte que vinha fazendo a Constituição brasileira. A partir da ideia da doutrina francesa do Benjamin Constant ou Dom Pedro I, ele vai beber nas fontes desta doutrina francesa e vai incorporar dentro da Constituição uma ideia que é do poder moderador. De onde vem a ideia do poder moderador e como ela cai nas mãos do imperador brasileiro? A questão é a seguinte, pessoal. Terminado o período revolucionário europeu, o que se segue ao período revolucionário europeu e as constituições modernas recém-inauguradas é a preocupação por um movimento de restauração das monarquias que haviam sido derrubados dos poderes na Europa nos seus governos absolutistas. Essas monarquias intentam durante todo o século XIX retomar as suas formas de poder. Então, nós temos alguns documentos que são importantes aí. Por exemplo, em 1812 aparece na Espanha, na cidade de Cádiz, uma constituição que vai influenciar muito o constitucionalismo da época aqui na América Latina. A constituição de Cádiz inaugura um liberalismo moderado, certo? Ela tem algumas travas aos reis, mas ela vai inaugurar uma monarquia de caráter liberal e, principalmente, na França, aparece a doutrina do Benjamin Constantin que ele vai dizer não, tudo bem que tem a separação de poderes. Os reis podem muito bem governar com uma constituição desde que eles detenham um poder de controle. E esse poder de controle sobre os outros poderes vai chamar o poder moderador. É uma excelente engenharia constitucional para as monarquias, porque as monarquias, ao fim e ao cabo, quem vai decidir sobre separação de poderes são eles, os monarcas. E nós temos essa doutrina adaptada ao Brasil, trazida para o Brasil pelos assessores ou pela corte do Dom Pedro I e vai aparecer na Constituição brasileira, fugiu o nome agora do assessor principal do Dom Pedro I, vai aparecer os poderes sem, ali eu era para ter colocado entre aspas, mas vocês imaginem, eu estou falando, poderes sem independência, correto? E onde nós encontramos isso? Aqui está o artigo 9 da Constituição de 1824, que versa o que segue. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Até aqui, a leitura ingênua deste artigo da nossa primeira Constituição traduz a doutrina política liberal corretamente. A separação de poderes, a harmonia entre os poderes é conservar os direitos e as liberdades e fazer seguras as garantias que a Constituição ali estabelece. Está ok. Só que, claro, ao não determinar a independência destes poderes, obviamente abriu possibilidade para que no artigo 10 da nossa primeira Constituição apareça o que segue. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição no Império do Brasil são quatro. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Então, aqui aparecem versados os quatro poderes. A determinação destes poderes se apresenta mais adiante quando a quem é atribuída a perspectiva de controle deste poder moderador. E aí nós vamos ver que ao não aparecer a ideia de independência dos poderes na nossa primeira Constituição, ela abre o flanco para que o artigo 98 diga o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então, vejam que alguns elementos são importantes. Primeiro, não estranhe o português, ali onde aparece organização com S, não é que eu queira ser ministro da justiça do atual governo, não, é que na época esse era o português que estava valendo, tá bem? Então, simplesmente, as constituições, quando tu vai estudar os documentos de 1824, eles têm o português da época, então, fiquem tranquilos. Vamos a alguns elementos. O poder moderador é a chave de toda organização política. o que significa isso? O que significa dizer que ele é a chave? Ou seja, é o poder que se estabelece como o determinante da harmonia dos demais poderes. E ele cabe essencialmente ao imperador. Aí aparece ali, é delegado, quem é que delega o imperador? O poder constituinte originário. Aí vocês vão dizer, mas o poder constituinte originário, a primeira constituição, ela foi otorgada, ou seja, é o próprio imperador atribuindo uma constituição que vai dar poder para ele mesmo. Exato. Esse é o raciocínio correto. E mais, vai dizer que ele é o chefe supremo da nação. Acima dele não tem mais ninguém, só Deus, como a própria constituição estabelecia. E abaixo dele estão todos os outros poderes. E veja que aparece pela primeira vez a ideia de manutenção da independência dos poderes. Ou seja, os poderes, eles não são independentes entre si pelo artigo 9, mas eles são independentes a partir do que o poder moderador estabelecer como independência. Essa reflexão jurídica mostra como o poder executivo nasce no constitucionalismo brasileiro como um guardião da separação de poderes. Soma-se a isso a inviolabilidade do imperador, ou seja, o imperador era a figura, conforme o artigo 99 menciona, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, além de detentor do principal poder estabelecido no regime republicano, o nosso imperador ele era inviolável. Bom, seguindo aqui, a nossa próxima constituição, a primeira constituição republicana federalista e presidencialista, traz elementos apenas para os que estão nos assistindo, nós seguiremos ou quem acabou de entrar agora, chegou agora, nós estamos já na parte 2 da exposição de hoje falando sobre separação de poderes nas constituições, falaremos da separação de poderes da nossa constituição de 1988, já vamos chegar lá, e falaremos da técnica de separação de poderes na constituição de 88 e da jurisprudência sobre a separação de poderes na constituição de 88. Apenas estou construindo a separação de poderes no constitucionalismo brasileiro. Muito bem. Em 1891, Rui Barbosa é o artífice da constituição brasileira, esta constituição republicana presidencialista e federativa, e é a primeira vez que aparece a tripartição de poderes conforme Montesquieu narrou no seu livro O Espírito das Leis. Tal é o que diz o artigo 15 da nossa constituição, se não vejamos. São órgãos da soberania nacional, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si. Vocês devem perguntar, mas por que sempre inicia com o poder legislativo? Vocês devem lembrar que da aula de ONG, eu mencionei que para John Locke e Montesquieu, o legislativo seria um dos principais poderes, porque é aquele poder que vai realizar as leis das quais o executivo vai administrar e o judiciário vai julgar. Ademais isso, existe dentro dessa estrutura constitucional de 1891, o que ficou conhecido como a Primeira República ou a República Velha. Esta República, ela vai ter um pequeno probleminha, que é uma concentração, e é o que está ali no slide, existência da absorção, existência de absorção da função de legislar pelo executivo com medidas não aprovadas pelo legislativo. O que é isso? O executivo passou a ditar medidas legais, a editar normas legais, sem o respaldo do legislativo. Ou seja, na prática separação de poderes, ela foi distorcida pelo exercício dos presidentes da República na Primeira República ou na República Velha. Com isso, leva com que este modelo vai sofrer uma crise e depois vai ser transformada na próxima Constituição. Mas um item interessante que aparece nessa Constituição é uma limitação constitucional a que um sujeito ocupe mais de um poder no sistema republicano, que é o que aparece no artigo 79. O cidadão, investido em funções de qualquer dos três poderes, não poderá exercer as de outros. Ou seja, você só exerce a função de um dos determinados poderes. Dito isso, nós podemos avançar chegando à nossa Constituição de 1934, em que ela repete o não acúmulo de cargos. Vocês devem imaginar que a Constituição de 1934, lá das nossas aulas de teoria da Constituição, ela é uma Constituição de caráter democrático, com direitos sociais, econômicos, e profundamente dedicada a abrir a participação política para as mulheres, o voto universal aparece dentro do cenário, trabalhadores e outros setores sociais. Mas importante para a separação de poderes, que é o tema que nós estamos falando hoje, nós temos o artigo 3º, parágrafo 2º, dizendo, o cidadão investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro. Ponto. Ou seja, nós teríamos, dentro dessa estrutura constitucional, a repetição do que já havia sido estabelecido na Constituição anterior. O problema é que esta Constituição, e aqui está o artigo 3º, capte, eu pulei e agora eu retornei, o que nós temos de interessante nela é que ela volta a repetir o que o Montesquieu já havia dito, são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais, os poderes, legislativo, executivo, judiciário, independentes, e agora vem um detalhe, coordenados entre si. Ou seja, a ideia de independência que caracterizava uma estrutura de isolamento entre os poderes, a ideia de independência dá essa ideia de isolamento, a Constituição de 1934 incorpora uma lógica chamada de coordenação entre si e atribui que essa coordenação de poderes deveria ser feita pelo Senado Federal, tal é o que aparece no artigo 88 da Constituição de 1934. Ao Senado Federal, nos termos do artigo 90, 91 e 92, incumbe promover a coordenação dos poderes federais entre si, manter a continuidade administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura de leis e praticar os demais atos de sua competência. Então vejam que ao invés de termos uma independência para garantia da harmonia, independência num caráter estritamente isolado, eles falam em coordenados. Ao invés de narrar uma abstrata harmonia, falam em coordenados e dedica que um desses órgãos deveria ser um incumbido de coordenação. Bom, agora sim, avançando, um dos problemas centrais dessa Constituição foi não proibir ou não impedir que o Executivo seguisse com as suas edições legislativas, os seus decretos leis em especial, que eu já vou falar daqui a pouquinho, os seus decretos e legislações, sem o crivo do controle, sem o crivo, não, sem o controle do legislativo. E o que aparece também dentro dessa Constituição é uma preocupação política com o judiciário. O artigo 68 nos traz essa preocupação. É vedado ao poder judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. Ou seja, o recado foi dado na Constituição de 1934, poder judiciário não se meta em questões de ordem política. Correto? Só que teve um problema, vocês devem lembrar, que essa Constituição durou pouco. Apenas três anos, até que aparece a Constituição do Estado Novo e aqui nós temos o nosso primeiro grande problema no que tange a separação de poderes. Por que, pessoal? Bom, e aqui eu gostaria não só de chamar a atenção de vocês, é muito importante a gente observar a evolução de um tema no nosso constitucionalismo, porque às vezes a gente acha ah, olha aqui um tema novo e já é um tema batido faz muito tempo, a separação de poderes é um deles e que às vezes precisa um tratamento diferenciado, um tratamento novo. Só vai dar um tratamento diferenciado se você conhecer como que se conformou a lógica toda. E eu chamo a atenção aqui para a ideia de que a separação de poderes praticamente está ausente da Constituição de 37. Então, olha que exemplo histórico constitucional nos traz uma Constituição autoritária, outorgada como foi a Constituição de 37, a Constituição polaca. Por quê? Na Constituição de 37 não se falou dos poderes republicanos. Basicamente foi uma Constituição elaborada a pedido do Getúlio Vargas ao seu ministro da Justiça Francisco Campos, originária depois de um golpe de Estado político pelo próprio Getúlio Vargas e a instauração da ditadura do Estado Novo. E aí vocês vão ver ao final da narrativa dessa Constituição que os principais atingidos por o não estabelecimento da separação de poderes é o que os nossos antigos filósofos políticos da aula de ontem falaram, o abuso de poder e as liberdades das pessoas, as liberdades individuais. Bom, o Senado que era até então na Constituição anterior o coordenador da separação de poderes, ele é extinto e no seu lugar entra um chamado Conselho Federal. Vejamos essa determinação. Artigo 38, parágrafo 1º, o Parlamento Nacional, o Legislativo Nacional, compõe-se de duas Câmaras, a Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. Detalhe, pessoal, quem é que compõe o Conselho Federal? Artigo 50, o Conselho Federal compõe-se de representantes dos Estados e dez membros nomeados pelo Presidente da República e a duração do mandato é de seis anos. Existe um detalhe nessa Constituição que eu não coloquei aqui, que era o seguinte, as Assembleias Legislativas dos Estados escolhiam seus representantes no Conselho Federal e o governador ou executivo estadual poderia vetar essas pessoas. Basicamente, era um grande coluio, se nós poderíamos dar esse nome, um coluio político para que o Conselho Federal fosse a Câmara Alta de Controle das Ideias Políticas do Legislativo. Eu coloquei duas vezes o artigo 50 porque em 1945 uma emenda constitucional modificou esse artigo 50 e colocou o seguinte, o Conselho Federal compõe-se de dois representantes de cada Estado e do Distrito Federal eleitos por sufragio direto, ou seja, o Presidente da República não determinava mais isso. Só que vocês vão me dizer, ah, mas do que adianta modificar o artigo 50 em 1945 se no ano posterior foi feita uma nova Constituição? Pois é, mas enfim, era o final do Estado Novo e o Legislativo queria derrubar algumas coisas da Constituição vigente. Ainda, esse Estado Novo declara que o poder do Presidente é um poder supremo, então veja que na Constituição de 1937 o Supremo é o Presidente da República. Vejamos o artigo 73, O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos, ele e o Legislativo, de grau superior, dirige a política interna e externa, promove e orienta a política legislativa de interesse nacional e superentende a administração do país. Depois, ali abaixo, eu coloquei o artigo modificado por uma emenda constitucional em 1945 que tira essa supremacia do Presidente, mas volto a dizer, já era final do regime. E o mais interessante disso tudo, o governo que até então era extremamente autoritário e que já vinha, olha como é importante a prática política no constitucionalismo, já vinha da República Velha, da qual Getúlio Vargas foi um crítico, já vinha da Constituição de 1934 no excesso de leis pelo Executivo, agora a Constituição de 1937 regula os chamados decretos-leis, que são leis pelo Presidente da República. Vejamos, artigo 12, o Presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis mediante as Constituições e nos limites fixados pelo ato de autorização. 13, o Presidente da República nos períodos de recesso do Parlamento ou de dissolução da Câmara dos Deputados poderá, se o exigirem as necessidades do Estado, expedir decretos-leis. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Vocês vão dizer, ah, mas o Presidente da República tinha que pedir autorização para o Congresso Nacional. Pessoal, nesse período, nós estamos em um Estado novo, que era, na realidade, um Estado velho, com golpe de Estado e com regime autoritário. E vocês colocaram ali, vocês podem ver que no artigo 13 fala a dissolução do Parlamento. Mas existia essa hipótese na Constituição de 1937? Não só existia, como ela foi feita valer. Artigo 14, o Presidente da República, observado as exposições constitucionais e nos limites das respectivas dotações orçamentárias, poderá expedir livremente decretos-leis sobre a organização da Administração Federal, Comando Supremo e Organização das Forças Armadas. E assim, ele o fez. O Presidente da República, sob o manto da Constituição de 1937, enxurrou o ordenamento jurídico de decretos-leis e a Constituição nada mais servia de guarda-chuva para o Presidente da República. Mais um detalhe sobre o não respeito à teoria da separação de poderes na Constituição de 1937, é que o Presidente da República poderia tornar sem efeitos as decisões de inconstitucionalidade do Judiciário. Ou seja, o Judiciário ia lá e dizia esse decreto-lei do Presidente da República é inconstitucional e o Presidente da República poderia derrubar essa decretação de inconstitucionalidade. Você deve estar imaginando a Constituição de 1937 realmente não obedeceu o princípio da separação de poderes. Ela não só não fez isso como ela literalmente bagunçou a ideia da separação de poderes. Olha o que diz o artigo 96. Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos juízes poderão os tribunais decretarem inconstitucionalidade de lei ou ato do Presidente da República. Ou seja, somente por ato da maioria absoluta os juízes poderiam decretar. Se tivesse um juiz parceirão do Presidente da República que discordasse já não ia dar certo a inconstitucionalidade. E o parágrafo único reforçou no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que a juízo do Presidente da República seja necessário ao bem-estar do povo a promoção e a defesa dos interesses nacionais de alta monta poderá o Presidente da República submetê-la ao exame do Parlamento. E se este confirmar por dois terços do voto em cada uma das câmaras ficará sem efeito a decisão do Tribunal. E vocês vão dizer Ah, mas professor duas vezes o senhor já mencionou que a Constituição de 37 ao fim e ao cabo a Câmara dos Deputados não o Conselho Federal a Câmara dos Deputados tinha que autorizar o Presidente ou poderia ser controle do Presidente. Vejamos o que diz a Constituição de 37 sobre a Câmara dos Deputados. Artigo 75 São prerrogativas do Presidente da República dissolver a Câmara dos Deputados no caso do parágrafo único do artigo 167. Ah, então quer dizer que o Presidente da República poderia dissolver o Parlamento ele não só podia como ele mesmo na sua Constituição previu quando ele podia fazer isso. Quando ele podia fazer, ele vai dizer a Constituição de mil a Constituição o artigo 167 Caçados os motivos que determina a declaração do Estado de Emergência ou do Estado de Guerra comunicará ao Presidente da República a Câmara dos Deputados as medidas tomadas durante o período de vigência. E o parágrafo único desse artigo 167 estabelece quais seriam os motivos. A questão é que o Presidente da República ele só poderia decretar a dissolução da Câmara que era o único órgão que poderia controlar a vontade do Presidente da República caso fosse decretado o Estado de Sítio ou Estado de Emergência. E pasmem vocês a própria Constituição já decretava o Estado de Emergência. Oh que interessante! Artigo 186 é declarado em todo o país o Estado de Emergência. ou seja o Presidente da República criou dentro da sua própria Constituição os instrumentos para caso num belo dia ele acordasse de manhã e olhasse para a Câmara dos Deputados que era o único órgão que poderia controlar as suas arbitrariedades dissolvesse. Vocês não imaginam que ele não iria vocês devem imaginar que ele não perdeu a sua oportunidade e dissolveu a Câmara dos Deputados e governou tranquilamente até que em 1945 cai o Estado Novo começa a lógica de transformação da Constituição e surge uma nova Constituição no Brasil. Esta Constituição de caráter redemocratizador redemocratiza o país e retoma a separação de poderes. Artigo 36 são poderes da União Legislativa Executiva e Judiciária independentes e harmônicos entre si. Tomou o cuidado de no parágrafo primeiro o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro salvo as exceções previstas na Constituição. Parágrafo segundo é vedado a qualquer poder delegar atribuição a outros poderes. Com isso esta Constituição fortaleceu o Legislativo e o Judiciário deu mais poder ao Legislativo e Judiciário para que lembrando nós vimos de um período de quase 10 anos de um período autoritário que não havia separação de poderes então ele volta essa Constituição de 46 volta a fortalecer o Legislativo e o Judiciário em especial o Judiciário colocando garantias como vitaliciedade inamovibilidade e outras garantias no artigo 45 da Constituição de 46 e principalmente ela suprime o decreto-lei ou seja acaba a farra do Executivo de sair por aí decretando lei etc etc só que tem um detalhe esta Constituição ela acaba sendo frágil no ponto de vista de constitucionalizar os poderes legislativos e o Legislativo ele sofre diversas em diversas oportunidades né cada vez mais o assédio do Executivo lembrando eu falei na aula de ontem que pessoal se vocês quiserem observem né um artigo publicado na revista Direitos Humanos e Sociedade da Unesc se colocar no Google Revista Direitos Humanos e Sociedade vocês vão ver que lá tem um artigo na edição do ano passado sobre hiperpresidencialismo no constitucionalismo latino-americano então vocês vão ver que esse é um fenômeno que já vem de longa data e que diversas Constituições tentaram criar instrumentos de limitação do hiperpresidencialismo vou falar dele amanhã com mais atenção suprimir o decreto lei bom o que acontece é que o Legislativo perde a oportunidade de se impor e de controlar para o Executivo nós temos em 1964 um golpe de Estado a nível federal no Poder Executivo que diminuiu o respeito à Constituição de 1946 ou seja foi um golpe que propriamente já vinha de problemas anteriores eu lembro para narrar para vocês que o Poder Legislativo perdeu a oportunidade de aguentar e segurar a determinação parlamentária que ocorreu depois do golpe de aliás antes um pouquinho do golpe de Estado o Poder Legislativo cedeu as pressões do Executivo diminui-se o respeito à Constituição de 1946 até que em 67 se consolida uma Constituição para que a limitação aos poderes do Estado até então recuperadas em 46 em 67 elas sejam criadas uma nova arquitetura uma nova arquitetônica uma nova estrutura para um tipo de Estado autoritário nosso constitucionalista Paulo Bonavides fala que a Constituição Federal de 67 era um dos estágios do processo de institucionalização do golpe de 64 e isso aparece na própria origem da Constituição de 67 volto a falar quem foi meu aluno de teoria da Constituição lembra que lá quando eu falo das Constituições brasileiras eu digo olha de 67 ela foi um interessante instrumento porque tecnicamente falando ou no discurso mais aberto da técnica ela foi promulgada mas política juridicamente falando ela foi otorgada porque na realidade foi um poder constituinte congressual o que era um poder constituinte congressual o executivo olhou para o Congresso que estava sob o seu domínio e disse faça uma Constituição nos termos obviamente não falou isso abertamente mas na sombra dos corredores que avultam Brasília veio essa determinação que vem à luz a Constituição de 1967 mas em verdade o legislativo a essa época estava praticamente fantoche do poder executivo no artigo sexto aparece a separação de poderes independentes e harmônicos entre si legislativo executivo judiciário mera fantasia você sabe que a partir de 64 a gente vive um regime autoritário muito forte do ponto de vista do executivo nós temos o retorno delas as chamadas agora não lógica somente de decreto leis mas leis delegadas que é o seguinte artigo 55 as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da república comissão do congresso nacional ou qualquer de suas casas ou seja as leis delegadas o artigo 55 já era uma delegação presidente da república fazer leis delegadas mas ele tinha um instrumento melhor que é a volta do decreto lei o artigo 58 fala que o presidente da república em caso de urgência de interesse público relevante e desde que não resulte aumento de despesas poderá expedir decretos leis com força de lei sobre as seguintes matérias e aí vai dizer as matérias que ele poderia e lembrando pessoal que vocês devem conhecer que a constituição de 67 ela tinha como lei infraconstitucional normas infraconstitucionais os atos institucionais que na realidade eram verdadeiramente os instrumentos constitucionais dos governos golpistas desta época que é uma época de arbitrariedades no estado constitucional brasileiro então essas decretos leis leis delegadas só reforçavam o poder de criar leis do executivo fato é que uma jabuticaba aparece você sabe que jabuticaba só tem no Brasil uma emenda constitucional de 69 que na realidade faz uma nova constituição você sabe que para fazer uma nova constituição o poder constituinte originário para fazer uma nova constituição ou como dizem outros na doutrina uma reforma constitucional para fazer uma nova constituição a grande questão é que a emenda constitucional criou uma nova constituição e repetiu lá no artigo 6 são poderes né tá ali poderes da união independente se harmônicos o legislativo executivo judiciário ou seja repetiu o artigo 6 da constituição de 67 ainda botou um acentuzinho ali bonitinho na lógica de que isso meramente ilustrativo porque a separação de poderes ela era bastante conturbada vocês lembram porque os atos institucionais eram controles acerbados sobre os demais poderes tivemos a forte presença dos atos institucionais que em verdade era a menina dos olhos dos presidentes autoritários e por ali eles faziam o que bem entendiam afinal não existia um controle de outros poderes não existia um controle da mídia não existia um controle da oposição fazendo com que a sensação na população em geral era de que havia um grande período de estabilidade e de prosperidade só que não porque sabemos o que sabemos hoje sobre os poderes porque vivemos sob o manto da liberdade de expressão da liberdade de opinião da liberdade jornalística e da liberdade da pluralidade política caso contrário nós não saberíamos o tanto de barbárie que nós sabemos e nesse período não ficamos sabendo vamos saber por as revelações que ocorrem da época finalmente 1988 redemocratização de novo os três poderes aparecem nos artigos constitucionais artigo segundo são poderes da união independentes e harmônicos entre si o legislativo executivo e o judiciário detalhes sobre a leitura destes poderes meus caros e minhas caras estudantes de direitos da unesc primeiro é uma diretiva básica para a ordem constitucional professor como é que eu sei que é uma diretiva básica da ordem constitucional pessoal o lugar onde foi esculpido a separação de poderes demonstra que foi uma preocupação do poder constituinte de 1988 estou aqui com a minha constituição e vocês podem ver que o lugar que foi colocada a separação de poderes é logo no primeiro título da constituição brasileira a dos princípios fundamentais portanto é uma diretiva básica da ordem constitucional segundo é uma forma de orientar o modo de exercício do poder estatal terceiro deixou de fora esse poder constituinte a vedação expressa da delegação de acumulação da função em diferentes poderes lembra que eu falei para vocês que diversas constituições falavam cidadão não pode ocupar dois poderes ao mesmo tempo lembram disso bom o professor José Afonso da Silva no livro que eu gosto muito eu sempre recomendo que é um livro doutrinário de excelente qualidade no seu curso de direito constitucional positivo o professor José Afonso da Silva menciona não é necessário ter colocado isso não era necessário a redação final fala o professor José Afonso da Silva quem fez a redação final desse artigo segundo foi na época deputado constituinte Michel Temer é o mesmo que foi depois presidente da república foi deputado durante muitos anos professor de direito constitucional então essa redação que vocês estão vendo aí quem foi o elaborador foi o Michel Temer só que ele fez uma modificação na redação original porque independência e harmonia não aparecia e é ele que coloca independência e harmonia dos poderes claro é aprovado pelos demais constituintes e ele deixa de fora essa acumulação de poderes conforme mencionado pelo professor José Afonso da Silva não faz a mínima diferença na opinião dele porque se pressupõe que as pessoas não podem estar ocupando dois poderes ao mesmo tempo com este lugar constitucional que foi colocado a separação de poderes meus queridos e minhas queridas aparece também uma outra preocupação do constituinte de 1988 que é colocar como cláusula pétrea ou seja o constituinte de 88 se preocupou que não houvesse uma mudança na separação de poderes então lá no artigo 60 parágrafo 4 inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 60 vocês vão encontrar que entre as matérias sobre as quais das quais é vedado a modificação é a separação de poder daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre esse elemento e vou indicar um texto se vocês quiserem ler que menciona isso em princípio não pode subverter o poder criar mais poderes além dos três que existem ou eliminar um dos três existentes tá bem? bem definição de independência volto de novo a nossa excelente doutrina um bom jurista recomendo sempre tenha ao seu lado um código atualizado quem for trabalhar com direito constitucional uma constituição atualizada quem não for trabalhar com direito constitucional tenha constituição porque afinal como eu estava brincando esses dias com uma aluna que gostava de direito penal gostava não ela gosta de direito penal ela disse ah pessoal eu gosto mais direito penal de que tu goste tudo bem mas que a supremo é a constituição é a constituição então aqui ó tem um bom código ao seu lado com a matéria que vai trabalhar é a constituição atualizados e tenho sempre uma boa doutrina eu sempre tenho do meu lado o professor José Afonso da Silva né enfim lembrei que eu já estive na sala dos professores do professor José Afonso da Silva e é um bom curso de direito constitucional quando visitarem a USP em São Paulo visitem é o professor José Afonso da Silva um cidadão uma figura legal neste livro ele fala a definição de independência na realidade a definição de independência o professor José Afonso da Silva fala independência para quê? para a investidura nos órgãos de governo e a permanência não depende da vontade de outros poderes ou seja se você entrar na estrutura do legislativo a vontade de você seguir lá ou a vontade de entrar lá não vai depender de que o judiciário se meta nessa vontade ou não claro se houver ilegalidade aí tudo bem segundo no exercício das atribuições próprias não precisa consulta e autorização dos outros ou seja no exercício das funções próprias abre parênteses típicas um poder não precisa consultar o outro isso é independência terceiro na organização dos serviços cada um é livre observado as disposições constitucionais ilegais ou seja na definição do que vai ser as estruturas de serviços de cada um dos poderes eles tem uma independência total e claro a harmonia essa aqui é interessante amanhã nós vamos recuperar ela olha o que o professor José Afonso da Silva fala sobre a harmonia na separação de poderes normas de cortesia trato recíproco e respeito as prerrogativas e faculdades mútuas de direitos isso é harmonia de poderes por isso e quando amanhã eu vou iniciar falando o que é harmonia de poderes para explicar desarmonia de poderes ou seja falta de cortesia trato recíproco a grande questão é que a falta de cortesia trato recíproco educação não é uma questão só que envolve a separação de poderes envolve outros elementos também a gente conversa sobre isso observação pessoal a nossa constituição de 1988 ela colocou uma excessiva participação do exercício no processo legislativo do poder executivo vide as medidas provisórias a medida provisória ela é um temaço de pesquisa e de trabalho o problema é que o pessoal quando vai fazer TCC não quer fazer tema legal quer fazer tema chato pra caramba quer fazer tema que geralmente é sobre direitos fundamentais direitos fundamentais não é chato o problema é que dependendo do tema já está batido pra caramba liberdade de expressão é importante importantíssima liberdade de expressão mas como tema de TCC já está legal aí vai lá liberdade de locomoção tá bem é importante mas ninguém vai pra parte orgânica e pra parte de organização dos poderes e do legislativo o processo legislativo a professora Débora acabou de oferecer uma cadeira de processo legislativo pessoal façam TCC de temas interessantes além dos mais interessantes que são os direitos fundamentais tá bem um exemplo são as medidas provisórias e as matérias reservadas ao legislativo federal as pessoas reclamam as pessoas olham os telejornais e veem que há uma excessiva ingerência legislativa federal né mas ninguém vai me estudar lá um TCC sobre repartição de competências legislativas que vai estabelecer que cabe a legislação federal estabelecer normas de caráter geral os estados podem complementar né esta de caráter geral não existindo de caráter geral os estados podem criar as suas e caso depois vier a legislação de caráter federal ela é suspensa naquilo em que ela contradizer a federal e isso o que a constituição estabelece tá lá no artigo vinte e pouco se eu tô com o artigo vinte e cinco na cabeça eu não lembro se é essa repartição de competências que tá no artigo vinte e cinco deixa eu só dar uma olhada essa questão não perdão tá no artigo vinte e quatro nos parágrafos primeiro segundo terceiro e quarto pode ir lá dar uma olhada na constituição federal pois são temaço de direito constitucional e de separação de poderes o pessoal não quer não quer não quer vai fazer de processo constitucional em resumo são os puxa saco da Débora né são tudo puxa saco da Débora vou fazer uma reclamação aqui ó Bruna pode ir lá fofocar pra ela né grava aí se tu quiser tá gravado hein tá gravado são tudo uns puxa saco da Débora só querem fazer de direitos fundamentais e processo constitucional eu vou conversar com o professor João Carlos pra eu voltar a dar direito constitucional 2 organização dos poderes e organização do estado pra ver se aparece PCC sobre essas coisas aí eu oriento com muito gosto tá bem brincadeiras à parte aqui brincadeiras meio que falando sério nós vamos passar que o sistema constitucional de separação de poderes fortaleceu o judiciário isso é importante né por quê vocês podem ver pelo artigo 127 que o ministério público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do estado incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis também a gente poderia falar da defensoria pública da união da advocacia da união poderíamos falar das garantias ao poder judiciário aos juízes em diversos níveis isso seria uma das formas que também se desdobra a separação de poderes bem fechada essa parte que corresponde fechada essa parte que corresponde aos artigos constitucionais sobre a separação de poderes mencionei apenas alguns deles né a gente poderia trabalhar com mais tranquilidade dos demais a doutrina constitucional estabelece uma técnica de separação de poderes como é que é a técnica de separação de poderes partilha interferência e delegação vamos ver primeiro elas assim como elas estão e aí eu estava em dúvida será que eu trabalho não dá não dá para fazer agora dessa maneira o que eu queria fazer que é mostrar para vocês os efeitos em cada uma delas depois eu trabalho elas em separado que aí fica mais fácil de compreender em princípio são três partilha interferência e delegação o que seria a partilha o próprio nome já diz dar a cada um os poderes né estabelecer para ti toca isso para o outro toca isso aqui para o outro toca isso aqui então como é que se faz o critério para dizer João tu faz tal coisa Pedro tu faz isso né Maria tu faz aquilo só para não nomear os poderes ou seja em resumo legislativo tu legisla executivo tu executa judiciário tu julga pelos seguintes critérios especialização funcional o que que é especialização funcional atribuir qual é a especialidade daquele órgão isso significa qual é tipicamente a função daquele órgão fazer as leis então a tua função é legislar então a tua função é coordenar o processo legislativo julgar então a tua função é tomar decisões judiciais com base nas leis tomar decisões judiciais com base no rito no processo qual é a tua função executar administrar então tomar decisões administrativas com base nas leis que os outros órgãos fizer e cumprir as decisões judiciais dos outros órgãos junto a isso este critério de partilha também vai ter a independência orgânica o que é independência orgânica não não vamos começar falando o que é o que é independência orgânica cada um dos poderes define a sua própria estrutura organiza a sua estrutura organiza quem são os seus o seu quadro de funcionários determina quais são esses funcionários o número de funcionários determina as tarefas dos funcionários o número de estagiários a perspectiva dos estagiários vocês vão dizer ah mas existe um limite de dinheiro claro mas existe um orçamento federal e dentro desse orçamento federal estabelecido para os poderes né eles têm independência orgânica de trabalho ou seja de colocar a lógica de como vai funcionar a sua estrutura isso é independência orgânica saindo dessa lógica da partilha nós temos a interferência que é o controle ativo de um poder sobre outro o que que seria esse controle a fiscalização é um parte claro tipicamente a fiscalização é atribuída ao poder legislativo né fiscaliza o executivo as contas do executivo mas há um controle recíproco entre estes poderes isso faz parte da técnica de separação de poderes que é tida como interferência claro vocês vão dizer assim ah então é aqui onde aquele aquela questãozinha da harmonia sofre uma grande problematização exatamente a fricção né as controvérsias as contradições políticas podem ser visualizadas juridicamente a partir dessa técnica de separação de poderes que é a interferência e por último a delegação o que que a delegação vocês devem lembrar que no início da aula de hoje eu falei que o princípio da separação de poderes ele comporta a garantia das liberdades mas também a garantia contra abuso de um dos poderes sobre os outros e principalmente a governabilidade do Estado dentro desse cenário de modernização do Estado né que vem ocorrendo com diversos rearranjos estruturas definições né existe muito hoje um discurso de viés neoliberal que fala que o Estado tem que ser administrado como uma empresa que tem que trazer lógicas da estrutura privada para o Estado de início de conversa isso é um engordo porque empresas são governadas por um princípio privado de lucro Estado é governado por um princípio de direito público ou seja que vela que reza e protege e zela essa era a palavra que eu queria achar zela pelo interesse de todos então são coisas distintas não caio nesse engordo mas enfim algumas questões eu estou de acordo que tem que modernizar na burocratização do Estado e é justamente em relação a essa modernização que aparece né a ideia da técnica da separação de poderes de delegação por exemplo algumas medidas de urgência agora né ontem eu ainda ontem à noite eu conversava com a Bruna no WhatsApp e dizia para ela Bruna acho que um tema legal para fazer uma live do CEA seria a licitação a questão né dessas que envolvem te lembra Bruna sobre um tempo de pandemia né por quê? porque nós estamos numa situação emergencial então não dá para esperar que o legislativo faça todo o processo legislativo para que venha uma lei não então nós temos situações em que a técnica da separação de poderes prevê a delegação por uma questão de governança nesse determinado momento concreto então espero que o CEA consiga fazer essa live indiquei um professor um administrativista muito competente né que vai torço que dê certo Bruna torço que dê certo então aqui estão pessoal essas são as técnicas de separação de poderes do direito constitucional acontece que nós temos que observar as formas de controle que aparece no constitucionalismo brasileiro o que que seriam essas formas de controle são as maneiras né que vai haver a contenção do poder do Estado e aí nós temos segundo um doutrinador depois eu posso apresentar disponibilizar os textos eu não estou com o texto dele aqui impresso ali no computador e eu não quero sair aqui da página é o professor Diogo Figueiredo se eu não me engano ele tem um texto muito interessante que está disponível na página do Senado Federal que é o seguinte existe o controle e cooperação que é o por meio da função atípica em que os poderes colaboram um com os outros né mesmo em casos que não são das suas funções típicas nós já vamos trabalhar dentro da Constituição isso o controle e consentimento também por atipicidade quando por exemplo o Congresso Nacional autoriza o Presidente da República a criar né as leis delegadas voltando ao primeiro ali nós poderíamos dizer que o controle e cooperação pode ser no processo de impeachment quando o poder judiciário vai ao Congresso Nacional participar cooperar com a análise daquele procedimento terceiro o controle e fiscalização que é a função de vigilância que é quando um poder por exemplo o legislativo controla as contas do executivo e o controle e correção que é quando né se desfaz um ato de um poder um exemplo concreto é quando o poder judiciário decreta a inconstitucionalidade de uma lei que foi feita elaborada pelo poder legislativo e que até então o poder legislativo tendo uma comissão de constituição e justiça uma CCJ dentro do legislativo acreditava que promulgando perdão que aprovando um projeto de lei o presidente da república sancionando aquele projeto de lei promulgando e publicando teria uma lei válida constitucionalmente vai lá o judiciário e derruba isso seria o controle de correção então junto com as técnicas anteriores da partilha a da interferência e a da delegação nós teríamos essas maneiras de controle em relação à separação de poderes agora vejamos isso em termos de direito constitucional da técnica constitucional e das normas constitucionais é uma controlada aqui no tempo vamos lá primeiro pessoal o controle do executivo sobre o legislativo como é que o executivo controla o legislativo sem ofender a separação de poderes a própria constituição prevê é o veto está lá no artigo 66 o artigo 66 verso que segue terminou o processo legislativo no poder legislativo o projeto deve ser enviado lembra lembra antes da publicação da promulgação e da publicação nós falamos de projeto de lei tá certo PL que a gente chama no gargão mais popular da prática legislativa a casa da qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da república que concordando sancionará parágrafo primeiro se o presidente considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público vetá-lo a total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas o presidente do senado federal os motivos do veto portanto este caráter do processo legislativo se estende como competência privativa do presidente da república tá lá no artigo 84 que no seu inciso 5 cabe ao presidente da república vetar projetos de lei total ou parcialmente isso é uma forma de o reflexo da separação de poderes ser atribuída no controle que o executivo faz sobre o legislativo e não há aqui nenhuma quebra nenhuma ofensa ao artigo segundo o princípio da separação de poderes é apenas uma determinação constitucional claro o presidente da república não pode extrapolar porque senão ele vai estar fugindo das suas funções típicas controle do executivo sobre o legislativo quando o executivo nomeia o ministro para o tribunal de contas vejamos o artigo 44 que novamente fala da competência do presidente da república nesse caso no seu inciso 15 nomear cabe ao presidente da república compete privativamente ao presidente da república no seu inciso 15 nomear observados dispostos no artigo 73 os ministros do tribunal de contas da união e ainda o controle do executivo sobre o judiciário novamente o veto vocês sabem que o judiciário ele pode ser um propositor de leis no legislativo e se o poder executivo vetar obviamente vai estar vetando um projeto de lei de origem do judiciário mas principalmente vocês devem observar que o artigo 84 no seu inciso 12 ele estabelece que o poder judiciário pode perdão o poder executivo pode conceder indulto e comutar penas atribuídas pelo poder judiciário com anuência se necessário dos órgãos instituídos em lei então pode lá vocês devem lembrar os indultos que a presidência da república estabelece é uma competência privativa do presidente da república e que acaba sendo um controle sobre o poder judiciário seguindo mais formas de controle controle do judiciário sobre o legislativo bom o mais clássico deles é quando o judiciário decreta a inconstitucionalidade de umas leis de uma lei o judiciário é provocado e acaba decretando a inconstitucionalidade de uma lei tem previsão constitucional? tem nosso clássico que vocês trabalham com a professora Débora em processo constitucional artigo 102 compete ao supremo tribunal federal principalmente a guarda da constituição cabendo-lhe processar e julgar e aí vem as ações constitucionais então um ato feito pelo legislativo ah mas passou pela CCJ como é que a CCJ não se deu conta? bom quem estuda comigo lá a teoria da constituição a parte da CCJ geralmente eu conto como é que funciona e como é que é que se dá as decisões da CCJ tem resumo as decisões da CCJ são decisões políticas existe um relatório? existe mas é por voto de maioria etc etc não estou fazendo uma crítica à CCJ acho que ela tem um trabalho muito sério inclusive os técnicos legislativos existe um concurso para técnico legislativo para trabalhar na CCJ eu acho que faz um trabalho excepcional acho não tenho certeza que faz um trabalho excepcional mas a decisão é uma decisão de punho político então às vezes o projeto pode acabar se tornando uma lei inconstitucional e é para isso que está aí o controle do judiciário sobre o legislativo fazendo valer o princípio da separação de poderes dois uma função atípica que é a deflagração do processo legislativo ou seja artigo 93 da nossa constituição de 88 lei complementar de iniciativa do supremo tribunal federal disporá sobre o estatuto da magistratura observados os seguintes princípios em resumo o poder judiciário pode numa função atípica criar uma lei que é a lei chamada estatuto da magistratura para o seu próprio poder judiciário artigo 96 compete privativamente inciso 2 ao supremo tribunal federal aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao poder legislativo respectivo observados os dispostos no artigo 169 que é quando no artigo 169 trabalha a questão de orçamento então o supremo tribunal federal os tribunais superiores e os tribunais de justiça eles podem propor ao poder legislativo alguma iniciativa de legislação alguma questão envolva de seu interesse respaldado que está observado na realidade não é respaldado é observado o termo cuidado com os termos da legislação o que está no artigo 169 com isso o controle existe um controle do poder judiciário sobre o legislativo isso não ofende a separação de poderes pelo contrário faz parte da técnica de separação que nós acabamos de ver anteriormente e as suas requisitos controle do judiciário no executivo existe a partir do controle de constitucionalidade lembrando o executivo uma das suas tarefas é a administração é ter órgãos administrativos por esse entendimento as doutrinas que eu consultei mencionam que o artigo 103 parágrafo segundo se destina ao controle de constitucionalidade do executivo e diz o que segue artigo 103 parágrafo segundo declarada em constitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional será da ciência ao poder competente para adoção das medidas das providências necessárias e se tratando de órgão administrativo para fazê-la em 30 dias então é uma forma de o judiciário dizer para o executivo olha a medida administrativa tomada através dessa norma ela é contraria a constituição faça a devida correção para finalizar nós temos o controle do judiciário no executivo ainda para finalizar essa parte já vamos ver o legislativo vocês viram que eu estou indo poder por poder fazendo controle nos outros poderes agora é a vez do judiciário no seu último ato com o executivo o judiciário pode controlar o legislativo no em parceria perdão o judiciário pode controlar o executivo em parceria com o legislativo é o caso do impeachment artigo 52 compete privativamente ao senado federal um processar e julgar o presidente o vice-presidente da república nos crimes de responsabilidade bem como os ministros de estado os comandantes da marinha do exército da aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles ou seja cabe né ao senado federal fazer esse julgamento destes ministros né inclusive ministros de estado vocês devem lembrar quando um ministro de estado é convocado a prestar esclarecimentos no legislativo caso ele não vá e não apresente uma justificativa adequada ele incorre em crime de responsabilidade tá bem então quando um ministro é convocado ele deve ir exceto se ele foge do país antes como foi o caso né que a gente viu há pouco tempo não posso perder a oportunidade vamos ter também no artigo 52 parágrafo segundo processar e julgar os ministros do supremo tribunal federal os membros do conselho nacional de justiça e do conselho nacional do ministério público procurador-geral da república advogado-geral da união nos crimes de responsabilidade observe o parágrafo único nos casos do previstos no inciso 1 e 2 funcionará como presidente da sessão o do supremo tribunal federal limitando-se a condenação que somente será proferida por dois terços do voto do senado a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais caminhadas ou seja em parceria né com o legislativo o judiciário faz o controle do executivo agora sim vamos para a última forma de controle que é o controle do legislativo sobre o executivo e o judiciário bom um já foi falado o impedimento a mais clássica forma de controle que o pessoal lembra é sobre as medidas de impeachment que eu acabei de narrar o artigo 52 inciso 1 mas também existe uma forma de participação eu diria de colaboração não de controle né que é quando os membros do legislativo ocupam por exemplo o conselho da república tá lá no artigo 89 o conselho da república é órgão superior de consulta do presidente e dele participam o presidente da câmara dos deputados o presidente do senado os líderes da maioria e minoria da câmara do deputado o líder da maioria e da minoria do senado federal também se vocês forem abrir a constituição agora eu me dei conta que eu não coloquei ali mas se vocês abrirem a constituição no artigo 90 vocês vão encontrar uma descrição perdão no artigo 90 não 91 vocês vão encontrar a descrição do conselho de defesa nacional quem são os membros de conselho de defesa nacional lá também vai participar o legislativo vejamos inciso 2 o presidente da câmara dos deputados inciso 3 o presidente do senado federal ou seja o legislativo tem aí uma cooperação com o executivo e o artigo 49 eu diria que ele seria na ordem de popularidade de controle do legislativo para o executivo o mais conhecido que é a fiscalização vocês sabem que um dos principais itens do poder legislativo não é só fazer lei é fiscalizar e é lá no artigo 49 por isso eu coloquei combo por quê? porque são vários artigos vou só dar uma passadinha com vocês lá no artigo 49 para vocês dar uma espiada como seria esse combo de competências de controle do legislativo vejamos artigo 49 das exposições permanentes da constituição federal de 88 é da competência exclusiva do congresso nacional resolver definitivamente sobre tratados acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional ou seja cabe ao congresso nacional aquele tratado internacional assinado pelo executivo quem vai dar ok é o congresso nacional vamos ver outra autorizar o presidente da república a declarar guerra e celebrar paz inciso terceiro autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentar do país quatro aprovar o estado de defesa e intervenção federal sustar atos normativos do poder executivo que os orbitem o poder de regulamentar ou as limites da delegação legislativa e assim vai uma série inciso terceiro escolher dois terços dos membros do tribunal de contas da união inciso quatorze aprovar iniciativas do poder executivo referente às atividades nucleares e assim é bem como eu coloquei ali é um combo de elementos de controle do legislativo sobre o executivo que está lá no artigo 49 e é uma forma é um desdobramento do princípio da separação de poderes controle do legislativo sobre o judiciário então tem controle do legislativo sobre o judiciário tem controle do legislativo sobre o judiciário pessoal como análise da proposta legislativa artigo 48 cabe ao congresso nacional com a sanção do presidente da república não exigida esta para o específico nos artigos 49 51 52 dispor sobre todas as matérias de competência da união especialmente sobre aí vai lá inciso 15 fixar o subsídio dos ministros do supremo tribunal federal observado que dispõe os artigos que seguem ou seja o controle do legislativo sobre o judiciário é sobre a fixação dos subsídios do supremo tribunal federal pessoal isso aqui não ofende aquilo que eu falei que é a independência orgânica porque o judiciário continua estabelecendo quais são as quais quais são as suas atribuições de organização da sua estrutura agora quando toca a questão financeira existe todo um arranjo né que não é infringir a separação de poderes mas que o legislativo pode exercer o controle e fiscalização esse é um deles né sobre os subsídios dos ministros do supremo tribunal federal o outro é o que já foi mencionado né que diz respeito não esse não foi mencionado que é quando o legislativo o controle do legislativo sobre o judiciário no que diz respeito a CPI ou seja a comissão parlamentar de inquérito nós vemos no artigo 58 parágrafo terceiro que cabe ao legislativo estabelecer as comissões parlamentares de inquérito e elas têm poderes né de investigação inclusive judicial vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 58 caput e no parágrafo terceiro que eu não coloquei de um todo ali para que a gente possa né ter isso bastante evidente aqui nossos estudos sobre separação de poderes artigo 58 das comissões né essas são sete das comissões artigo 58 o congresso nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos regimentos ou no ato que resultar da sua criação parágrafo terceiro as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigações próprios de autoridades judiciais além de outros previstos no regimento das respectivas casas serão criados pela câmara dos deputados etc e assim segue o artigo então aí nós temos uma forma inclusive houve uma CPI do próprio judiciário certo essa seria a forma de controle sobre o poder judiciário é eu verifico aqui que a gente vai avançando e chegando ao final da aula de hoje eu só vou mencionar agora nós entramos no último momento que eu havia separado para hoje mas ele é um momento bastante denso me demanda mais tempo porque eu separei decisões do STF sobre a separação de poderes elas são provocativas por quê? porque todas essas decisões ou acabaram não, todas elas na verdade acabaram provocando o executivo então por detrás dessas decisões nós temos problemas políticos como amanhã eu vou me dedicar a fazer a crítica a crítica não da separação de poderes mas a desarmonia de poderes eu vou utilizar essas decisões para provocar vocês amanhã sobre a desarmonia então a gente começa com essas decisões mas antes que nada antes de passar para a Bruna fazer o encerramento da nossa aula de hoje eu gostaria de dizer para vocês que existe uma súmula do STF a súmula 649 que fala o seguinte é inconstitucional a criação por constituição estadual de órgão de controle administrativo do poder judiciário do qual participe de outros poderes ou entidades é uma das cláusulas de súmula vinculante ou seja a separação de poderes ela é um instrumento tão importante dentro do direito constitucional brasileiro que o STF acabou criando uma súmula para tratar dessa temática em especial no que diz respeito dentro da constituição estadual querer colocar este órgão de controle administrativo do poder judiciário tá bem vocês viram que ali tem a primeira ação direta de inconstitucionalidade ministro Alexandre de Moraes que envolve o estado de Santa Catarina tá amanhã nós vamos trabalhar com essas e outras decisões tem várias decisões aqui para nós trabalhar tem outras que eu vou ter que espelhar elas para vocês aqui vou só mostrar rapidamente antes de passar a palavra para Bruna para vocês verem que realmente nós vamos trabalhar amanhã com essas decisões né deixa eu abrir aqui compartilhar com vocês aqui a minha tela nós vamos amanhã nós temos alguns casos para ver por exemplo nós temos o caso do da nomeação do ministro Madeira Franco no governo Temer nós temos o caso da Cristiane Brasil né ministra deputada e nomeada ministra no governo Michel Temer nós temos o caso do Lula envolvendo a sua nomeação no governo Dilma Rousseff né nós temos um voto do César Peluso no caso que envolveu a Associação Magistradas do Brasil Associação dos Magistrados do Brasil contra a emenda constitucional que criou o CNJ e nós temos um outro caso que eu queria ver com vocês que é o caso do voto do ministro Alexandre de Moraes impedindo a posse do então nomeado delegado da Polícia Federal o Ramagem agora no caso do governo Bolsonaro deixamos essas possíveis desarmonias de poderes para amanhã e também amanhã eu encaixo a questão que envolve a lógica democrática Bruna por hoje eu acho que nós paramos de torturar os nossos ouvintes que aqui estão novamente eu agradeço a audiência de vocês espero estar colaborando com esse estudo sobre o direito constitucional volto a dizer não é querer fazer grande média até que você sabe que não é meu perfil ficar fazendo essas agradabilidades mas eu realmente sinto uma saudade muito grande dos alunos da sala de aula de estar conversando com vocês no olho a olho sentindo que vocês estão prestando atenção ou não estão prestando atenção é isso aí certo? certo Lucas boa noite então vi ali que teve uma pergunta quem sabe nem todo mundo tenha visto no chat então ali acho interessante o mesmo oi? teve uma pergunta? teve teve uma pergunta teve duas na verdade uma é pra mim que eu já vou responder e outra pra ti temos seis minutos vamos lá vamos passar a pergunta aí dentro do controle de correção estão abarcados apenas os atos vinculados ou os discricionários também? os discricionários também essa era a pergunta o dois o que que o a Sarah ela perguntou pra mim se as aulas vão ficar disponibilizadas então acredito que ao final do minicurso a gente vai mandar o link pra acesso ao drive das três aulas beleza? eu proponho Bruna também que vocês me enviem as aulas gravadas que eu vou colocar ela lá no canal do youtube que aí fica merda perfeito e os slides eu vou te mandar também tá beleza e os slides também vão ser disponibilizados acredito que é isso então beleza a minha é a minha parte boa noite obrigada também aqui ó já se acordou acabou a aula gamito bora bora jantar bora jantar tchau tchau pessoal até mais tchau boa noite boa noite tchau 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 vou parar a gravação